Bom, bom dia, tarde e noite, galera. Mais um vídeo aqui no canal Futeiro da Vida, eu sou o Yokai. E o vídeo de hoje é o meu último aforismo filosófico anotado, o de mangá. E eu não anotei mais nenhum de anime ainda, então na próxima vai ser o projeto diferenciado que eu vou colocar em prática, que eu não sei como vai ficar ainda. Descobrir na prática, quando eu fizer o que vai dar esse outro projeto, que eu vou brincar um pouco, tá? Mas agora então, com essa frase do anime Erased, anime não, do mangá. Do mangá Erased, que é o Bokutachi... peraí, vou pegar ali o nome no jogo direitinho. Bokutachi não. Bokudakega Inaimachi. Bokudakega Inaimachi. Aliás, gravar a tela pra vocês verem rapidamente. Meme List, esse mangá de nove volumes, bem curtinho, 49 capítulos. Um mangá... bom, mas... enfim, fiz review dele, acho que já. Eu não lembro qual a minha opinião sobre o mangá, porque faz tempo que eu vi, que eu li. Faz alguns anos já. Mas eu gostei, em geral. Tem coisas que eu não gostei tanto, mas eu não lembro o que eu falei do mangá. Faz falar só da frase dessa vez, que é um AF, né? A frisma filosófica. E outra, eu não lembro quem falou a frase e eu não anotei aqui. E eu acho que ninguém falou, eu acho que é narrador de novo. Que nem foi a do último mangá que eu acho que suponho que seja narrador. Eu sou vacilão. E se não é narrador, eu tô falando um bom besteira. Não sei quem falou essa frase. Pode ser assim, no meio do mangá, dentro de uma página, uma frase aparece. Eu acho que é isso. Mas eu não posso prometer que é isso. Espero que seja. Porque senão eu vacilei. De todo modo, é uma frase interessante. Ela é a seguinte, ó. Boa são e má são, são essencialmente a mesma coisa. Elas não passam de ações que as pessoas fazem para compensar os próprios defeitos. Então, boa são e má são, tem uma natureza. Tá na descrição inteira a frase, tá? Mas tem uma natureza, são essencialmente a mesma coisa. Elas não passam de ações que as pessoas fazem para compensar os próprios defeitos. O interessante aqui é pensar exatamente esse ponto. O ventilador tá ligado, então o papel fica voando. O ventilador tá no tal ali. Enfim, espero que o som não esteja zoado. Acho que não tá, da última vez não tava. Só tá baixo. Um pouco mais baixo do que o normal. Mas aí, fazer o quê? Boa ação, então. O que é uma ação boa? Não sei. O que é uma ação má? Não sabemos. Se você quiser criar, assim, uma teoria sobre ações boas, ações boas são que propagam coisas boas para os outros. Que extrapolam e cruzam a fronteira da sua identidade ao ego e traz felicidade ou prazeres ou positividades para as pessoas ao redor. Então, boas ações são ações positivas de propagação mais ampla possível e propagação mais agradável no sentido de efeitos e resultados possíveis para além de você mesmo. É uma ação. E a qualidade dela é o efeito. E o efeito tem que ser bom. E o mal é o contrário. Uma ação é quando a qualidade que ela propaga acaba causando o mal, causando prejuízo, colocando as pessoas em situações de precariedade, de violência física, psicológica ou, sei lá, violência. Agressões das mais diversas, né? Existenciais, em geral. Agressões existenciais. E a ação não propaga nada de positivo. Entretanto, apesar de você conseguir moralizar o que é bom e o que é ruim, de acordo com o mangá, as ações em si, elas não têm peso. Elas são ações, digamos, inconscientes, inconsequentes, que se propagam porque se propagam. Você não sabe se a ação que você comete ou efetiva na realidade vai ser boa de verdade. Você sabe que ela tem um efeito. Mas a previsão do efeito, se ele vai ser positivo ou negativo, não dá pra saber na prática. E você simplesmente age de acordo com o seu interesse. Seu interesse não é bom ou ruim. Seu interesse é sua vontade. Sua vontade é, literalmente, uma página em branco. Um tiro no escuro, por assim dizer. Mas a qualidade, de acordo com o mangá, é que a essência da sua ação, seja ela boa ou má, a essência dela é a mesma, tá? A má e a boa ação, essencialmente, são vontades. São ações. Que negligenciam as consequências. Que não sabem se vai se, de fato, estabelecer como boa ou má. Você pode fazer uma boa ação pra meia dúzia e desconhecer que ela causou mal pra cem pessoas. Ou você pode fazer uma ação ruim pra duas ou três pessoas e desconhecer que ela causou bem devido a uma causalidade ali ampla pra cem, duzentas pessoas. A gente não sabe. A gente supõe. A gente tem uma experiência e uma análise sociológica que serve de métrica, tá? Dá pra usar a sociologia de métrica pra se orientar em ações positivas ou não. Então, de acordo com estudos científicos, dá pra saber mais ou menos se a ação teve resultados bons ou ruins. Mas, sem estudos científicos que dêem credibilidade e base, e sustentação e solidez pra a ação que você efetiva, na prática você apenas age de maneira inconsequente, tá? Claro que daí você vai criar metodologias adequadas, pra ter uma experiência anotada, e uma história contada de várias ações semelhantes em períodos históricos diversos. E daí, de acordo com o conhecimento como espécie e acúmulo de informação, você descobre que a ação pode ter um viés de consequência X ou Y. Bom ou ruim, tá? Então, cientificamente falando, faz sentido pensar em boa ação e em má ação. Moralmente falando, faz sentido em pensar em resultados ímpares ou pares. Mas, individualmente falando, não. Você precisa de estatística. Você precisa de base de informação que sobrepõe a sua identidade. Mas aí, você vai ter que ser um estudioso pra ter um critério de ação coerente. Aí que tá o ponto. Você vai ter que estudar anos e anos e aprender os comportamentos e as consequências dos comportamentos pra metrificar cada ação sua por um propósito X ou Y, central e distinto. E aí, você, de acordo com sua ética ou interesse, guiando a sua vida por um lado positivo ou negativo. Tem pessoas que têm experiência no longo da vida e na idade mais antiga, idade mais avançada, são sábias. Porque têm experiência. Tem pessoas que têm 20 anos e são sábias. Porque têm capacidade analítica. Então, depende do indivíduo que age. Se você age de maneira refletida e instintiva ou imediatista, a tendência é que você não tá cometendo um erro necessariamente. Mas a essência da sua ação, ela é turva. Turva ou cinza, tá? Ela não tem uma definição bem estabelecida. Então, no sentido de crítica quanto a essa afirmação de que ela é essencialmente a mesma coisa, talvez sim, talvez não. Tá? É ambíguo. Entretanto, continua a frase no mangá. Elas não passam de ações que as pessoas fazem para compensar os próprios defeitos. Em certo sentido, você só age para, de fato, preencher uma lacuna. Essa lacuna é uma lacuna moral, uma lacuna de vontade, uma lacuna de ímpeto, uma lacuna de aleatoriedade, uma lacuna de... inércia, às vezes, tá? É uma lacuna onde você simplesmente está mecanicamente botando vontade no mundo. Vontade é, literalmente, vontade. Não tem redundância. Ela é o ato de existir. Tá? Elas não passam, então, de ações que as pessoas fazem, efetivam, para compensar. Será mesmo? Em parte, sim. Compensar o quê? A sua ausência de existência, ou a ausência de suficiência de auto-existência solitária. Você precisa gritar, se mover, causar efeitos para sentir existente. Você precisa interagir no mundo para se sentir existente. E aí, é o ponto. A compensação dos próprios defeitos. Qual é o defeito do ser humano aqui? É o defeito de não conseguir se solidificar. Solidificar é péssimo. Não conseguir se manter, estabelecer, sozinho. A gente não consegue parar quieto. A gente sempre está fazendo alguma coisa para ver o resultado. É curiosidade imanente. Inerente. É ausência de fogo no... Enfim, você sempre está querendo fazer alguma coisa. Entendeu? O ponto é, você só quer fazer alguma coisa porque... Aí é considerado negativamente pelo anime, ou no caso, o mangá. Que você faz alguma coisa porque é um defeito. A perfeição seria a estagnação, onde você não precisa agir. Em certo sentido, faz sentido. A estagnação é a perfeição, onde você não tem motivação, ou vontade, ou ímpeto de tornar a sua ação necessária, ou a transformação em si necessária. Você não tem necessidade de transformação. Aí é totalmente insosso, sem gosto, sem cor, sem nada. Sem graça. E também indeterminado, porque você não transforma. Então, a transformação é a sua carência de existência. Isso é um defeito. Porque você não é perfeito. E a perfeição seria a inação. É o que faz sentido, se analisar esse ângulo, tá? Mas, do ângulo do mangá em si, se não passam de ações que as pessoas fazem para compensar os próprios defeitos, é um ângulo muito mais moral e prático cotidianamente. É tipo assim, eu tenho um defeito que eu faço ele porque eu sou egoísta. Tipo, eu quero porque eu quero gastar meu dinheiro com alimentos de pouco teor nutritivo. Alimentos descartáveis. Pelo gosto mesmo. É um defeito? Não sei. Mas, de acordo com o trato moral, não é adequado. Eu devia comer alimentos ricos em nutrientes e saudáveis. Então, o que eu faço para compensar a minha gula em alimentos decadentes? Eu faço uma boa ação para o meu irmão mais novo. Eu faço uma boa ação para a minha mãe ou para o meu amigo. Então, é como se eu soubesse que estivesse me corrompendo e tentasse me corrigir fazendo bem para os outros. Ou, talvez, fazendo mal para os outros. Porque a ação boa e ruim é a mesma coisa em identidade e essência, né? Então, eu faço mal pelos outros para expressar o meu automasoquismo, fazendo o outro sofrer porque eu estou sofrendo, porque eu estou fazendo ações que expandem e literalmente definem os meus defeitos. Como se a minha qualidade existencial de identidade fosse falha por natureza. E por ser falha por natureza, eu ajo de maneira aleatória ou randômica. E esse aleatório causa mal aos outros. E, intencionalmente, eu causo mal aos outros devido à minha falta de capacidade de curar as minhas próprias feridas, que são os defeitos em si. Então, é ambígua essa frase. Ela é uma frase difícil de ler, tá? Porque ela é contestável. Ela é bastante fraca. E, ao mesmo tempo, faz umas afirmações estranhas. E as afirmações estranhas podem ser lidas de maneira interessante. Mas eu não boto fé na frase, tá? Sendo sincero, eu não boto fé. Talvez no momento onde eu tinha lido no mangá eu achei interessante. E não é ruim, é interessante de fato. Mas ela é estranha. Ela faz afirmações bizarras. Ações boas e más são, essencialmente, as mesmas coisas. Tudo bem, se forem neutras e ausentes do peso antropocêntrico cultural, talvez, do ponto de vista humano, que é um ponto de vista um tanto autoritário, talvez seja a mesma coisa. Talvez a vontade humana seja diretiva e materialize a realidade. Materialize o certo e o errado. Tudo bem, esse contexto de reflexão eu quaduno, tá? Agora, aquelas não passos de ações que as pessoas fazem para compensar alguma coisa, será mesmo? Pode ser espontâneo. Não precisa compensar um defeito, necessariamente. Não precisa ter um vazio ou uma carência, necessariamente. Mas pode ser que também, em uma carência ou vazio, aconteça, meio que sem querer ou sem controle, talvez, as ações. Ações que, inicialmente, não são diretivas. Elas são aleatórias. Elas não sabem se são boas ou ruins. A autoconsciência não existe nas ações ainda. Ou pode ser até que parcialmente exista, mas não de maneira profunda. Apenas parcialmente. De tudo modo, uma frase que joga bastante questionamento. Questionamento sobre como é o roteiro, como é o quebra-cabeça sendo montado, das pessoas com defeitos e fazem ações que elas não sabem se são boas ou ruins para compensar os defeitos. E o que é defeito? Eu não sei o que é defeito. E se a pessoa tem noção de que ela está materializando um defeito? Ou aceitando uma descrição de outra pessoa que diz que ela tem um defeito? O que é defeito? Eu não sei. Sendo sincero, é uma coisa bastante em debate. Se é um defeito, como a falta é proposital, não é proposital, em comparação com outra identidade, não é em comparação com nenhuma identidade. É um defeito imanente? É um defeito estrutural? É um defeito circunstancial? O que é um defeito? A aparência tem defeitos de beleza? Defeitos estéticos? As ações morais têm defeitos? Ou a intenção espontânea é um defeito? Ou a interpretação epistêmica de conhecimento é um defeito? O que é defeito? Eu não sei o que é defeito. É uma construção um tanto arbitrária, bastante arbitrária, que categoriza um sentido, um peso na realidade, junto à sua vontade na realidade. Ou talvez a interpretação da realidade junto às características utópicas que ela não corresponde. Se ela não corresponde, ela é defeituosa, ela é inferior. Tudo aquilo que é inferior é defeituoso. Se você tem um celular quebrado, ele tem defeito. Se você tem um celular que tem menos memória que o outro, e o outro tem mais memória, mesmo que ambos funcionem perfeitamente, um é inferior ao outro. Então, na prática, o defeito de falta de memória em um, de espaço de armazenamento, se torna um defeito em comparação. Eu corro menos com um cara que corre mais rápido do que eu, então eu tenho um defeito. Eu sou uma pessoa que gosta de certas coisas que não são banquistas na sociedade, sei lá, é comprar mangá. Então eu tenho um defeito. Ou em outro nicho, mangá é uma qualidade, comprar mangá é uma qualidade, então ali é boa, não é um defeito, ali é uma qualidade. O defeito é defeito, onde o defeito é qualidade, eu não sei. E aí, onde o bom é bom, onde o mal é mal, eu também não sei. Onde a ação é boa, onde a ação é mal, eu também não sei. E aí fica em debate, eu vou jogar tudo pra cima e não vou dar resposta, porque se eu der resposta, eu vou estar afirmando uma verdade que é um ponto de vista e vai ser uma verdade que pode ser questionada porque eu não sou o dono da verdade. Eu sou alguém que está apenas tentando descobrir a solidez da afirmação possível de consideração e manutenção da solidez. Uma solidez estável, por assim dizer. E eu pausei porque eu não sabia como descrever a frase, eu comecei a pausar durante a fala. Mas é isso. Então, até a próxima aí, galera. Até uma frase nova aí de anime ou mangá, não sei quando. Tá, desculpa aí, eu não sei se tem mais frase, é um lugar anotado que eu não sei onde, que talvez eu tenha, mas acho que não. E a próxima vai ser experimental. Eu venho aqui com uma análise experimental bem menos rigorosa, e mais, tomara que seja mais fluitiva, fluidoura, emotiva, uma coisa mais de com... com uma palavra mesmo? De contemplação. Uma ação contemplativa com ênfase no próximo projeto que eu vou elaborar no próximo vídeo que vai substituir os AFs caso eu não tenha nenhum AF novo, tá? Então é isso, galera. Obrigado aí. Até a próxima com mais frases ou projeto novo. Falou, Zé. Tchau, tchau, tchau.